O que nós, brasileiras, podemos aprender com a legalização do aborto na Argentina? No fim de 2020, a Argentina conseguiu um feito inédito, aprovar a lei que legaliza o aborto até a 14ª semana de gestação. Aqui no Brasil, esse direito ainda parece bem distante. Mas é bom saber que o cenário por lá já foi assim, e que a gente pode aprender muito com a luta das hermanas. Para começar, é importante saber que o direito não foi conquistado do dia para a noite. É uma luta que tem história. Com o fim da ditadura militar, nos anos 80, as argentinas já pediram que as novas leis considerassem o aborto como um direito. Mas a Igreja Católica e os conservadores pressionaram e impediram as discussões sobre o tema. Assim, a legalização do aborto passou a ser uma dívida da democracia com as mulheres. E isso não foi esquecido. Em 2005, foi criada a Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito, para organizar a luta. Ela une todo o movimento de mulheres, de representantes de sindicatos, às lutas LGBTQI a mais, com mais de 700 organizações. Outro ponto importante foi levar a discussão para o interior do país, com a criação de comitês regionais sobre o tema, garantindo que o debate não ficasse restrito à capital federal. Quarto segredo é insistir. E se precisar, insistir mais um pouco. A campanha, por exemplo, protocolou oito projetos sobre aborto nos últimos 15 anos, para botar pressão no Congresso, nem que isso levasse tempo. Foi também essencial unir jovens e veteranas de luta, ganha nas ruas e as redes sociais. Esse foi o resultado do movimento Nil na Menos, que alheu grandes protestos às mobilizações digitais. A pauta central era o feminicídio, mas as feministas não esqueceram que o aborto não podia ficar de lado também. O que leva ao último ponto. É preciso aproveitar o contexto sempre. Seja nos protestos, seja na política. Em 2018, o presidente Maurício Macri era contra a legalização do aborto. E o projeto foi barrado. Mas isso serviu para garantir que a aprovação do projeto fosse uma das promessas de campanha de Alberto Fernandes, que assumiu no fim de 2019. E assim que o cenário ficou favorável, o movimento entrou em ação. Com a maioria no Congresso e pressão das feministas, a lei finalmente foi aprovada em 2020. Legenda Adriana Zanotto